O Enix Canal Notícias e Variedades Olá amigos de acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp. Segundo as informações, aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares MG. Desta vez o crime aconteceu na Avenida Luiz Gonçalves Lessa, Avenida 1, Favelinha do IP, bairro Jardim IP em Governador Valadares onde teve como vítima um indivíduo jovem. Segundo informações, elementos em um carro cor branca parou no local onde um dos indivíduos chamou pela vítima no portão à procura de drogas. Uma mulher que estava na residência abriu o portão e foi neste momento que os autores invadiram o local, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que caiu na cozinha e em seguida os indivíduos entraram no carro e evadiram tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada, deslocou-o rapidamente até o local mais e deparou com a vítima caída ao solo já sem os sinais vitais. A equipe da perícia esteve no local e constatou vários disparos provenientes de arma de fogo na vítima, cabeça, braços, pernas, peito e costas, e após realizar os trabalhos de praxe, removeu o corpo de para o prédio do Instituto Médico Legal. Os militares após colher informações realizam um intenso rastreamento para tentar localizar e prender os autores. Fonte. Comando geral. Grupo de Notícias GV. Colaboração de Poenix Canal Notícias Varidades. Se inscreva e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho. Obrigado. Valeu. Poenix Canal Notícias e Variedades. Olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp. Segundo as informações, aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares MG. Desta vez o crime aconteceu na Avenida Luiz Gonçalves Lessa, Avenida 1.